domingo, hoje nós vamos fazer um cuscuz de aipim, vocês conhecem cuscuz de aipim? Esse cuscuz de aipim é quase um bolo feito no vapor, aquele bolo mané pelado, conhece? Fica muito parecido e eu quero fazer com vocês hoje, então sejam todos bem-vindos, vou esperar vocês chegarem para eu começar a receitinha, receitinha fácil, receitinha para você guardar aí no seu caderninho e levar para a vida, porque vale a pena, sejam bem-vindos. Bem-vindos para mais uma live aqui, no Pilotando Fogão. Mais uma receitinha fantástica para a gente fazer, vou botar o telefone aqui, 9%, mas vamos ver se eu consigo ler as mensagens de lá. O pessoal está dormindo ainda. É, mas chegou aqui a Gabi Gabriela, a Lourdes Castro, a Emília Morim, sejam bem-vindas, viu? Eu vou começar a lhe fazer, já que vocês estão aqui, já chegaram alguém, a Lourdes Castro, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Márcia Denise, bom dia, Lene. Jaqueline Oliveira, bom dia. Então, gente, o que vocês precisam, primeiramente, é do aipim, né? Que é de macaxeira, alguns lugares aipim, outros mandioca, não é? Então, eu vou fazer essa maravilha aqui para a gente, porque, gente, é muito bom. E vai ser o meu café. Eu ralei o aipim, aipim cru, tá? O aipim é cru. Vocês vão pegar o aipim, vão ralar. Eu ralei naquele ralinho mais fininho, tá? Olha só. No ralinho mais fininho. Vocês vão pegar e vão ralar duas xícaras. A medida da minha xícara é de 200 ml, tá? Vocês vão ralar essas duas xícaras de aipim. Vou colocá-las aqui. Aí, ela tem um, né? Ela solta o aipim, solta esse caldinho. Aí, vocês vão me perguntar, Lene, você vai deixar? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o caldo de uma. Só para a gente contrabalancear aqui, ó. Eu vou tirar de uma. E vou deixar a outra com. Tá? Aí, a gente dá uma equilibrada, para poder ficar um pouquinho mais solto. Tá vendo? Aqui, ó. E vou deixar essa com. Eu nem sei se cabe tudo na minha. Olha que bonito, gente, né? Eu acho isso daqui fantástico. Dá vontade de beber. Parece leite, né? Sejam bem-vindos, tá, pessoal? Vocês que estão chegando por agora. Eu estou fazendo um cuscuz de mandioca, aipim, macaxeira em alguns lugares. E ele parece, eu acho, que o sabor fica muito parecido com aquele mané pelado. Aí, aqui, o que nós vamos fazer? Vamos colocar uma pitadinha de sal, tá? Ó. E esse, eu vou fazer, ele realmente doce. Vocês podem fazer salgado. Eu falo doce porque eu vou colocar o açúcar, que tem que ser, tá? Eu vou colocar aqui uma. Duas. Deixa eu pegar aqui a latinha. Duas. Três colheres. E meia. De açúcar. Isso é pra vocês verem que é fácil, gente. É só misturar. Vamos colocar coco. Eu aqui tenho um pouquinho, cada pacote. Sabe quando você vai abrindo os pacotes de coco? Os pacotinhos de qualquer coisa que a gente abre. E vai sobrando um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Então, eu tenho aqui. É 50 gramas, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho desse, ó. Desse aqui. Que tinha um pouquinho. Aí, tem um pouco desse outro aqui. Pode ser o flocado. Pode ser esse mais humildinho. Não tem problema. Aqui, ó. Eu vou colocar. Eu geralmente faço... Vocês vão ver que eu tenho a receita no canal. Eu já tenho essa receita aqui no canal. Eu faço... Com coco fresco, tá? Se vocês puderem fazer... Com coco fresco, O sabor fica melhor ainda, tá? Com coco fresco. Então, o que eu coloquei aqui? Uma pitada de sal. Três colheres e meia de açúcar. 50 gramas de coco. Vou colocar uma, duas, três colheres de sopa de leite em pó. Vamos chegar aqui perto. Maria Aparecida Costa Honório. Bom dia. Beth Chalos. Sejam bem-vindas, meus amores. Sejam todos bem-vindos. E aqui nós vamos misturar. Tá? Vamos misturar bem. Bom, se eu cismar, eu boto até o caldo de novo aqui. Eu não gosto. Eu gosto dele mais... Mais grudentinho, tá? Ó, e a gente vai misturar. Eu vou misturar com a mão, tá? Vou ver como vai ficar aqui. Se fica... Opa! Se ficar úmido... Nossa, que cheiro bom. Se ficar úmido do jeito que eu tô pensando, tudo bem. Se não, eu ponho mais o... O outro ali. Mas eu acho que vai dar bom. Ó, mistura bem. Hum, que delícia. Eu já tô com água na boca. E o cheiro é tão gostoso. Ó, misturou. É isso aqui. É somente isso. Tá? Tá pronta a nossa massa. Aqui eu tenho a minha cuscuzira, tá? Deixa eu tirar daqui. Não vou lavar a mão porque eu vou usá-la novamente. Já coloquei água. Então, tem um limite d'água, tá? Deixa eu colocar só um pouquinho mais. Falta só um pouquinho de água, tá? Olha lá. Ela tem a margem ali da água. E eu vou colocar aqui um pouquinho mais. Eu acho que tá ótimo. E vou colocar um pouquinho de vinagre pra não escurecer a minha vasilinha. Pode ser qualquer vinagre. O meu aqui eu tô usando é o vinagre de maçã. Mas pode usar o de álcool. O meu de álcool eu tô usando lá pra lavar roupa. E aqui nós vamos arrumar a nossa massa. Geralmente, essa massa eu não gosto de apertar. Sabe como? Tá dando pra ver, pessoal? Tá dando pra ver? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Ó. Eu não gosto de socar a massa, colocar e prensar. Sabe como? Não gosto, não. Mas eu já mostro a vocês aqui de pertinho, tá? Espalha bem. Pra poder cozinhar uniformemente. Tá? Você pode usar uma colher, não tem problema. Eu tô usando a minha mão aqui, mas eu já vou usar a colher. Ó. Coloquei tudo aqui. Fica saborosíssimo. Então, aqui nós vamos agora ajeitar. Eu já mostro a vocês direitinho como eu coloquei aqui. Não tem segredo, não. É só colocar e espalhar mesmo. Tá? Como a minha cuscuzera não é do fogão de indução, vou cozinhar no nosso fogão normal. É de 15 a 20 minutinhos, tá? Eu acho que com 15 minutos já tá pronto. Mas eu sempre gosto de aumentar um pouquinho, que às vezes pode passar. Então, aqui, deixa eu dar uma limpezinha. Pronto. E agora, deixa eu mostrar a vocês ali de pertinho, aqui dentro, como ficou. Ó. Arrumadinho, tá vendo? E agora nós vamos levar ali pra boca do fogão. Já deixei esse fogão aqui a esquentar, né? A chapinha dele, que depois que a chapa esquenta, fica quente realmente. E vamos tampar, tá? E vamos esperar cozinhar. Aí vocês devem perguntar, Lene, será que cozinha mesmo? Será que dá certo? Gente, vamos aguardar pra ver? Vamos aguardar comigo. E eu já quero pedir, sem mais delongas, vamos aí deixar o like. Só fazer aquele tum-tum na tela, vocês já sabem. Eu não sei explicar, tá? Não sei mostrar, mas eu não tenho telefone, um outro telefone aqui pra mostrar. Porque o telefone que eu tô aqui, esse que talvez eu consiga, vou ver se eu consigo ler os comentários. Ele é pré-histórico. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu puxar ele pra cá. Pra não encostar no fogão, pra não queimar. E ele tá carregando. É aqueles telefones que custam a carregar. É uma bênção. Eu pra mexer nele também. Eu já sou ótima. Pra não dizer o contrário, né? Pra mexer em telefone. Sou uma negação. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo entrar no YouTube. Abriu aqui. Peraí só um instantinho, tá? E aí, pessoal? Como foi a noite? Passaram a noite bem? Como é que foi o sábado de vocês? Hoje a semana já está começando, né? Mais um dia que Deus nos concedeu, né? Que passamos desse dia, o melhor dia de nossas vidas. Eu digo, eu falei pro Arthur, agora eu quero viver um dia de cada vez. Não quero correr, não. Preciso que o dia corra, não. Deixa o dia passar como tem que passar. Ou então tem que estar esbaforida fazendo as coisas, sabe? Porque tudo eu quero fazer rápido demais. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Rápido demais. E tem que fazer? Não. Vou fazer no meu momento. E nada de ficar estressada. Eu vou tentar, né? Pelo menos eu vou tentar. Vamos ver se ficou mais focadinho aí. E aí? Vai aparecer pra mim. Então, vamos lá. Cliquei. Cliquei. Quem chegou aqui foi a Socorro. A Socorro, pra mim, ficou muito bom. A Maria da Penha. Bom dia, Lene, Arthur e Úrsula. A Margarete Ribeiro. Que nosso domingo... Em nome de Deus, Pai, seja totalmente na paz. Amém. É isso aí. É o que a gente tem que levantar pedindo a Deus todos os dias. A gente não deve, não deve mesmo levantar da cama sem antes agradecer. Primeiramente, agradecer porque você abriu os olhos, né? E depois, pedir a Deus pra gente passar o dia e passar o dia bem, né? Porque ele concedeu mais um dia, né? Esse mais um dia nós achamos. Nós não sabemos se vamos romper o dia, né? Mas, de qualquer forma, a gente já agradece a Deus na certeza de que a gente vai romper. Mas, se não, é com Deus também, né? Ó, acho que já começou a ferver. Começou a borbulhar já. Ô, Glória! Então, vamos lá, pessoal. A radija, tum-tum, tum-tum na tela. É só dois toquezinhos. Arthur vem aqui e faz assim, ó. Pum-pum. Tá? Dois toques na tela, não sei como, tá? Se vocês não souberem fazer isso, de dar os dois toques, vão lá nos três pontinhos ou então da maneira que é mesmo, né? Às vezes fica assim, ó. O dedinho pra cima, vocês vão lá e clicam, tá bom? É... O João Paulo, olá, tudo bem? Vocês lembram de mim? João Paulo? João Paulo... Ai, João Paulo, faz isso não. Tá? A Regina Estraia. Bom dia, Lene. Feliz domingo pra vocês. Amém. Pra você também, tá? Pra você e os seus. A Tereza Mendes de Oliveira. Bom dia. Deus abençoe você. Amém. A Edna Maria Nestori. Cheguei fazendo tum-tum. Beleza. Obrigada. A Juleide. Gan... Vamos lá? A Gandolan. É isso? É Gandão. Sei lá. Eu não sei. E quem não tem cuscuzero, pode fazer em outra coisa? Geralmente, amiga, eu aprendi, eu aprendi a fazer cuscuz bem tarde. Eu não sabia fazer cuscuz, né? Então, eu dei uma pesquisada e a gente pode fazer o cuscuz num prato, tá? Então, você pega um prato, deixa eu mostrar. Deixa eu... Como é que se fala? Quando a gente mostra... Eu vou ilustrar pra você. Muitas das vezes eu fico... Ai, cadê a palavra? A palavra some, mas não que eu não sei. Mas é porque some mesmo. Oi, Beth Chalo. Bom dia. Maria falou, bom dia, minha querida. Cristiane Oliveira, bom dia. A Radija, agradecer todos os dias, independente da nossa situação, sempre temos. Sim, é independente, né? Porque as pessoas... Algumas pessoas, né? Não são todas. Às vezes até a gente mesmo. Nós. Porque, na realidade, ser humano é tudo a mesma coisa. Nós, seres humanos, gente, vocês vão dizer assim, Ah, Lene, é diferente. Não é diferente nada. Nós somos iguais. Mas, se não procurarmos mudar, se não procurarmos a melhora todos os dias, é aquele lance do livre-arbítrio, né? Se você quiser, você muda. Se você não quiser, você fica na mesma. Nós temos... Aqui é dois caminhos aqui dentro da gente. Não é bem caminho que eu quero dizer, mas nós temos duas opções, né? De ser bem, de ser do bem e ser do mal. É você que escolhe qual você quer. E eu acho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, é uma... É um... Ai, gente, como é que eu falo? Fala aí, me ajuda aí. Agradecer é um... Eu acho que é rico. É mais ou menos isso. É mais do que isso. Porque a pessoa que tem essa gratidão dentro dela, nossa, ela é rica de coração, de pensamento, de atitudes, né? E agradecer a Deus e agradecer por tudo. Não só a Deus, as pessoas, né? A gente agradecendo a Deus, a gente está agradecendo as pessoas que Deus põe na vida da gente, que Deus acaba colocando pessoas boas. e, quando aparecem as ruins, eles... O Espírito Santo já logo incomoda, a gente já mostra, ó, cai fora, porque se dá aí, não é o que se cheira, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe, gente? Tudo bem com você, socorro? A Edna Maria, bom dia, sou de Surubim, estado de Pernambuco, vou fazer esse cuscuz, me deu água na boca. Fica muito gostoso. E já está fervendo. Está fervendo mesmo, tá? Deixa eu ir, mas chegar mais perto, porque eu estou no fogão, no fogão de indução não, tá? Porque a fuscuzera é nesse fogãozinho aqui, ó. Mas eu acho que está fervendo, sim. Eu não posso nem ver, porque não tem como aqui agora eu tirar aquela gradezinha, não tem como, mas está assim, tá? Ah, vamos lá. Eu gosto de ler por aqui, sabe, gente? Eu sei que vocês não me veem, mas por aqui é tão prático. Deixa eu tirar para cá. Então, vamos lá. A Claudeci Costa, bom dia, a Socorro, mais uma oportunidade que Deus está nos dando, né? É verdade. A Tereza Mendes de Oliveira, estou com ciúmes, kkkk. Você nunca falou meu nome, Tereza, está aí. Tereza Mendes, um beijo para você, minha amiga. Seja muito bem-vindo aqui, tá? Deus abençoe você, sua família, sua casa, tá? Sua vida. Claudeci Costa, bom dia, meu amor. A Cecília, Urpia, de Aipim, só queria entender o processo. Parece que ela ralou. Estou curiosa, cheguei agora. Então, vamos lá. Vou dizer para você. Deixa eu levantar aqui, vamos falar tete a tete, né? Olhando mesmo nos olhos, né? Então, pessoal, a receita foi duas xícaras de 200 ml de Aipim ralado, tá? Duas xícaras, três colheres e meia de sopa de açúcar, uma pitada de sal, uma pitadinha de sal, não pode deixar, né? duas, eu coloquei duas ou três? Acho que coloquei três. Três colheres de sopa de leite em pó. E o Aipim, que são duas xícaras. Gente, é só isso. e fica fabuloso. Fica maravilhoso mesmo. Vocês precisam experimentar, tá? Ei, Irvanda, bom dia. Nilda Efigênia, bom dia, querida. Que Deus abençoe o nosso dia, né? Já estou sentindo o cheirinho, gente. Aham, está fervendo sim. Vamos aguardar, hein? Nós estamos, não sei quanto tempo de live nós estamos, mas espera para ficar prontinho, tá bom? Daqui a pouco eu vou abrir ali para vocês verem, tá bom? E não esqueça de deixar o like, o tum-tum na tela. Nós já estamos com 73 likes. Podemos melhorar aí, né? Podemos chegar logo aos 100 e quem sabe até no final da live chegarmos a 150 likes. quanto mais pessoas derem aqui os likes, mais a plataforma vai indicar. Não vamos ser egoístas, não, pessoal. Vocês dando like aqui não vão deixar vocês nem mais pobres e nem mais ricos. também é lógico, se vocês gostarem da receita, se vocês gostarem do canal, né? Porque muitas das vezes a pessoa que entra aqui, eu não digo não, tá? Ah, Leni, suas receitas não é minha praia, está de boa, está tranquilo. eu só faço o que é preciso, o que o YouTube nos pede para fazer, porque, além da gente trabalhar aqui, é um trabalho, aqui é um trabalho, mas independente de ser um trabalho, pessoal, a gente conhece vidas aqui. Ontem, por exemplo, eu estava num local, estava comendo um anguzinho e, de repente, chegou uma moça, não lembro o nome dela agora, ela chegou, veio, Leni, veio me agradecer pelas receitas, veio me agradecer pelo carinho que eu tenho, no caso ali foi com ela, aqui no canal, abençoou, pediu a Deus que cada vez eu cresça mais e é tão gostoso isso. Então, hoje nós estamos no virtual, mas daqui a pouco eu sempre conheço alguém daqui na vida real, sempre alguém me aborda, oi, Leni, como é que você está? Você está bem? Olha, que bom que eu te vi, que bom, eu amo o seu canal e isso é bacana. E se você, às vezes, se vocês não derem um like porque não gostam do canal, tudo bem, porque chega pessoas diferentes todos os dias. Nós estamos com 152 pessoas, mas às vezes chega, dá um pico lá em cima, mas a gente não sabe se essas pessoas seguem a gente de fato, se são pessoas que já estão aqui, mas as que estão aqui graças a Deus foram conquistadas e elas estão aqui. Para mim, é isso que importa. É as pessoas que nós, aqui do canal, nossa equipe, conquistou ao longo do tempo e isso é gratificante. E não é falar para encher linguiça, não, porque é verdade mesmo. A gente sabe que é muito difícil, vocês veem quantas pessoas que abriram o canal estão correndo atrás, mas é legal, não pode desistir, tem que persistir, tem que focar, tem que ter dedicação, trabalhar aqui. É mole? Não, não é não. Não é não. Mas se você optou por fazer, que faça com excelência, por mais que outras pessoas acham que não. Mas eu aqui, eu e o meu filho, a gente dá o melhor que a gente pode aqui. Está bom? E a gente só agradece as pessoas que estão aqui, todos os dias, assistindo a gente. Muito obrigada. Deixa eu atualizar aqui. A Cecília Urpia. Bom dia, obrigada. A Uri Lene Lima. Bom dia, sou de Brasília, Lene. Fiz a torta, que torta, peraí. Fiz a torta de pão ontem, cheguei com, como é que é? Recheei com frango, ficou ótimo. Eu gostei porque é rápido e fácil, né? Que bom. Eu fico muito feliz quando vocês fazem as receitas e dão certo. Nossa, é muito bom. A Socorro está dizendo assim, Te amo, Deus, Te amo, Te amo, Tua graça nunca falha. Todos os dias, Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Eu conheço esse louvão, louvô, tá? Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei a bondade de Deus. Eis que é fiel todo o tempo, em todo o tempo é fiel. Esse louvô é lindo, socorro. Esse louvô é lindo, eu amo. Hoje, eu levantei, eu gosto muito do, apesar das polêmicas, deixa polêmicas de lado, eu gosto muito do louvor do Kleber Lucas. Tem uns louvores assim que me tocam muito, sabe? Então, hoje já levantei, já coloquei e daqui a pouco eu vou terminar, vou colocar esse daqui da que a Socorro colocou, porque é um louvor maravilhoso. Repita a receita, por favor, Manuel Rodrigues pedindo. Vamos lá, Manuel Rodrigues. Eu ralei duas xícaras de aipim, cru, duas xícaras, duas xícaras de aipim cru. Ah, e eu, bom, vocês vão ver como faço no vídeo, né? Coloquei três colheres e meia de açúcar, três colheres de sopa de leite em pó, uma pitada de sal e misturei tudo. Só isso, tá? Então, é leite em pó, açúcar, o aipim e o sal. Aí, nessas duas xícaras, não vou falar não, vocês vão assistir e vão ver, né? Aí tem que assistir. Falei, falei os ingredientes, aí vocês vão assistir. vamos, aqui só para vocês terem ideia, porque daqui, deixa eu puxar para lá, daqui, deixa eu baixar, vocês vão ter ideia de como fica, tá? E tipo assim, dá água na boca, tá? Hoje eu fiz ele no ponto, olha aqui, deixa eu ver o vapor, olha isso, já mudou a cor, tá vendo? Ó, parece mais uma cocada, né? Fica maravilhoso, é maravilhoso. E o leite em pó, por que do leite em pó, Lene? Eu coloquei o leite em pó, porque o leite em pó e mais açúcar, a gente faz aí um leite condensado, né? Então, você põe um leite em pó para dar aquele tchan, né? Para dar aquela, aquele sabor e parece com leite condensado, né? Leite em pó, para mim, quando, ainda mais aqui, se eu colocasse leite, não daria certo, né? Então, vamos colocar o leite em pó. Gostaram? Estão gostando? Daqui a pouco está prontinho, é bem rápido, tá? E se, quanto mais fininho você ralar o aipim, melhor, tá? Lene, eu quero fazer salgado. Gente, fique à vontade, faça salgado, tá? Lene, eu não posso com açúcar, você pode fazer com açúcar, com aquela açúcar que vai ao forno, fogão, pode fazer com ela também, entendeu? ali, é bem, dá para trocar esses ingredientes tranquilo, né? Vamos ver aqui. Vem tomar café, vem tomar café, pode vir, quem quiser, venha. Venha, toma café, venha, deixa eu ler daqui. Então, já repeti a receita, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal, com a receita? Nós estamos com 33 minutos de live. Cecília, entendeu agora? A Radija, agradecer todos os dias, independente, já até li. Eu acho que todos... A Euríde, e o coco? Ai, ai, gente, não pode, faltou o coco ralado, 50 gramas de coco ralado, não pode faltar, tá? Ele fica igualzinho, ele parece muito aquele bolo, mas não é pelado. Não pode faltar o coco, 50 gramas de coco. Deixa eu ver quem foi que me, que me, que me lembrou aqui. A Euríde, a Euríde Reis. A Erivanda Maria, pode fazer com queijo? Pode, pode. A Lia Souza, Lene, sua receita é ótima, gosto muito. Você e seu filho é um amor, amor de pessoas. Gosto muito de vocês, amo demais, obrigada, meu amor. Ela falou assim, que ela falou que gosta muito do que eu faço, obrigada, Lia, Lia Souza. Pois é, Cecília, faltou o coco. Caramba! Então, ainda bem que vocês lembraram do coco. Eu fico sempre pensando, eu sempre, depois, quando eu repito, sempre falta alguma coisa. A Bete Charles, hoje estou planejando fazer um quiche diário por óleo e beijo. Meu Deus! Vai ser a primeira vez. Facile, amiga. É muito fácil. Vai tirar de letra, vai ficar supimpa, tenho certeza. Xênia Jordão. Xênia, bom dia, minha querida. Delícia, não é, Xênia? Muito bom mesmo. Baixar aqui, não é? A Vilma Maria, vou fazer. Tem o aipim. Faz sim. Eu amo receita com coco. É, e quem não quiser colocar coco, você está dizendo que gosta, né? A Elisabeth falou que está fazendo ninhoque. Caramba! Nem sei o que vou fazer para o almoço. Eu tirei lá um bifinho, de repente, rola um bifinho mesmo. sabe? Vamos ver aqui como é que está. Eu não sei quanto tempo está, que nós nem marcamos, né? Eu não pedi, vocês também não lembraram. Eita, meninas! Arthur vai despedir nós. Arthur vai botar todo mundo na rua. Vamos ver? Deixa eu ver aqui. Amigas, está pronto. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Vou pegar. Nossa, que delícia. Meu Deus. Muito bom. Já está bom, tá? Vou tirar ali. E nós não chegamos nos 100 likes, né? Quem sabe agora... Eu vou pegar um... Vou pegar um prato grande e vou pegar esse pequenininho aqui para pegar um pedaço. Agora sim, nós vamos abrir e te deliciar. Vou botar os dois no prato pequeno. Desligar esse fogão. Eu gosto de desligar ele na tomada, sabe? Vocês vão ver, gente, que coisa rica, coisa fina, viu? É Papa Fina. Não é pequeno, não, hein? Vocês estão vendo? Não, Ana Lene. Por favor. Por favor. Isso. Eu cantarei a bondade. Ai, nossa. Olha, pessoal. Podia colocar mais. Se eu colocasse mais, o que ia acontecer? Ia ficar muita coisa. Sabe? é eu e o Arthur. Hoje, final de semana, não tem ninguém. Eu gosto dele, mas... Se bem que ele você pode deixar para comer depois, comer no outro dia, entendeu? Sem problema. Aqui, olha. parece uma cocada. Olha. Olha só. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Olha ali. Uma delícia, não é? Olha. Olha. Olha só. Olha só. Né, Bete? Dá para fazer tranquilo, não dá? Agora, Bete, eu vou tirar um pedacinho do que eu deixei aqui reservado. Eu não sei se vocês tomariam com café ou não. Pessoal, vamos bater aí os 100 likes. Tem 93. Vamos bater pelo menos 100. Olha. Vamos ver. Vamos ver. É todo cozidinho. Olha isso. É de 15 a 20 minutinhos. Tá? Vamos ver. Hum. Hum. Nossa, mãe. Que delícia, pessoal. É muito bom. É igual o bolo de aipim. Muito bom. Então, aprovado, né? Que delícia. Deu vontade. Parece de coco. Sim, parece de coco. Vou tomar com café. Então, pessoal. Estou saindo. E daqui a pouco estamos de volta, né? Tá bom? E chegamos a 99 likes. Muito obrigada, tá? Deus abençoe a todos. E na hora do almoço, estou aí. Juntinho. E misturado. Beijo, pessoal. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL